Bom dia, vlog. Sobrevivi, gente, sobrevivi. Acordei aí. Quem vê o último vídeo aí do canal, que eu tô gravando, arrumando a mala, né, vai entender o que que eu tô falando. Porque eu fui dormir, era quase duas horas da manhã. Hoje, né? E tive que acordar hoje novamente. Gente, que horas? Quatro e meio. Estou firme e forte. Estou guardando as últimas coisas aqui pra gente sair às cinco, né? Na verdade, já estão cinco horas, mas guardando meus carregadores aqui. Os últimos detalhes, vou conferir aqui na minha lista pra ver se eu não esqueci nada. Escovar os dentes e tchau. Devidamente posicionada, gente. Ai, que tristeza, gente. Já tá um calorzão, já tá quase 20 graus. Isso, cinco horas da manhã. E já estamos saindo, já. Não se atrasamos tanto quanto ao que a gente tava planejando, sabe? Já deu tudo certinho e a gente já deixou tudo corretamente aqui. Pra evitar isso justamente, né? E aí E aí E aí E aí Paramos aqui pra tomar um cafezinho e paramos aqui no Shopadão, que é um restaurante que a gente já para normalmente quando vem excursão e tudo mais. Mas eu fazia a área aqui quando eu tava morando pra cá, então, estamos por aqui e daí vamos seguir até parar de novo pra almoçar, gente. Já se passaram quatro horas de pôr. O que é a questão, gente? Estamos procurando um lugar pra almoçar? Não tem. Estamos quase chegando em São Paulo, capital, e tá difícil, sabe? Um lugar que seja, assim, tipo, no caminho, sabe? A gente não quer sair muito fora do caminho e daí a gente tá tentando. Mas já paramos em dois lugares e aí não tinha, tipo, um almoço. Conseguimos parar pra almoçar. A gente optou por atravessar São Paulo antes e tudo mais, porque a gente não tá achando um restaurante. A gente já parou aqui nessa bakery gourmet aqui em Guarulhos. Aí, agora vamos seguir. Tem mais uma hora e pouco ainda pra chegar lá no Aparecido. O bom, assim, que viagem de dia e viagem de carro, no caso, eu posso mostrar mais coisa pra vocês, assim, durante o caminho, né? Coisa que era diferente em viagem de excursão, que é tudo à noite, né? E não tem muita coisa pra mostrar. Mas é isso. Chegamos, pessoal. Agora é perto de... Que horas são? Que horas são, tá? Agora? Ninguém sabe que horas são, mas tá. Chegamos, gente. Tá um calor insuportável. 5 e 18. Tá um calor insuportável. Já troquei de roupa aqui, como vocês estão vendo, porque colocar uma roupa mais pesquinha, porque eu tava com uma calça de moletom. Aí a gente vai... Aí a gente vai sair um pouco aqui. E talvez tentar ir lá na Santa, porque como hoje é sexta-feira, então... Como hoje é sexta-feira, então fica mais fácil de... De chegar até a Santa, porque lembra que da última vez, no último vlog, eu mostrei pra vocês que a gente não conseguiu passar na frente da Santa, então dessa vez tem que conseguir passar. Vou mostrar pra vocês o lookinho e depois, quando eu voltar, eu faço o tour do hotel aqui, falo qual hotel que eu tô e todas aquelas informações que vocês já sabem. Então, oi pro vlog. Oi, vlog. E aqui começa o vlog da Aparecida do Norte, né? Esqueci de falar, né? Bom dia, Aparecida do Norte. Estamos aqui novamente, né? Então bora lá pra mais essa aventura. Boa tarde, né? Boa tarde. Bem lembrados. Lookinho de hoje, gente. Essa blusinha, gente, é lá da Yukon. Vocês já podem ter uma ideia, né? Quase nenhuma das músicas que... Das músicas... Das blusas que eu tenho, vocês sabem que é tipo a maioria da Yukon. Esse shorts é lá da Poppin. Na verdade, ele é um shorts saia, assim, ele é um tecidinho mais alfaiataria, que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de Malo. E ele é bem fresquinho. Resolvi colocar essa blusinha em regatinha, que é um cropped. E esse shorts, chinelão no pé. Vocês sabem que a Aparecida aqui já é praxe. Tive que prender meu cabelo aqui, no... Aqui com uma presilha pra trás, gente, porque tava muito calor. Ele fica grudando. Calor do caramba. E não fiz nenhuma maquiagem, nem irei fazer hoje. Vocês sabem que perrengue da Aparecida é assim, porque se eu fazer maquiagem que vai derreter tudo, da manhã eu vejo o que eu faço. Então é basicamente isso. Lookinha de hoje. Look número 1, Aparecida. Andar por aqui na Aparecida, né? Que vocês sabem. Estamos indo lá na imagem, vou mostrar pra vocês hoje. E localizando vocês aqui. Novamente, fiquei naquela avenida que eu falei anteriormente, que é a avenida principal. Aqui é a primeira avenida que você, quando chega Aparecida, você já fica naquela avenida, que é o mesmo hotel. Só que eu fiquei em um hotel diferente e depois eu falo pra vocês informações e tudo mais. Mas é na mesma avenida e ela é mais perto do portão, no outro portão a gente dá pro estacionamento da Basílica. E hoje tá tranquilo, gente, porque as excursões elas só vão chegar amanhã, tipo, de madrugadinha, assim, 5 horas e tudo mais. Então sexta-feira ainda tá tranquilo. Daí começa aquela ferva, aquela coisarada, daí no final de semana, basicamente, né? Então se vocês verem aqui, tá bem sossegado. Até o estacionamento aqui da Basílica tá bem, tipo, vazio por enquanto. As excursões vão começando a chegar a partir de hoje à noite, né? E, gente, tá um calor. Um calor. Se a sulista aqui já tava reclamando do calor lá em Ponta Grossa, aqui que é muito pior, vocês imaginem só. Tá um negócio, assim, calor mesmo, sabe? Mas, vamos lá. E já vou começar falando aqui pra vocês, já mostrando o que mudou aqui na Aparecida e tudo mais, né? Da vez passada aí, que eu tô reparando aqui já de cara. Ó, já vou mostrar aqui pra vocês. Vocês lembram que aquela parte da Basílica ali na frente, elas estavam fazendo aquele lado lá, aquele outro lado que sobe, né? Aquela rampinha bem acentuada. Então, que é a outra entrada da Basílica, né? Uma das entradas principais. Ó, agora eles já fizeram aqui aquela história bíblica. Já fizeram, já mudaram a outra ala, né? Que eles chamam, né? Outra fachada. Então, essa vez, essa última vez que eu vim, eles tavam fazendo aquela outra. Tinha terminado aquela outra, tava iniciando essa. E agora eles já terminaram, ó, pelo jeito. Reta final. O hotel que eu fiquei a vez passada, eu sempre fico, gente, é esse aqui, ó. Tá? Olhando mais de perto, porque acho que eu vou sair de longe pra vocês a vez passada. É o Hotel Imperador. Eu sempre fico nele quando, tipo, eles vêm em excursão. Então, foi esse aqui a vez passada e todas as outras vezes aí, contrário quando a gente vem de carro, né? Mas ele é basicamente esse aqui. Eu tô fazendo reforma aqui também. Coisa que não tinha na vez passada. Pra explicar pra vocês, esse corredor que eu lembro, ele não existia, assim, sabe? Eu acho que eles resolveram abrir agora. Também não tinha na vez passada que eu vim. Ó, pra esse lado aqui, é basicamente o bondinho que eu falei pra vocês. Lembra? Que tem aqui na parecida que ele sobe lá em cima, lá. Ele tá paradinho lá agora. Mas é por aqui que chega no bondinho. Gente, só realmente estando assim, sexta-feira de tarde, pra estar desse jeito que tá aqui a imagem. Porque lembra que eu mostrei pra vocês que tava, tipo, virando a fila? Agora tá muito tranquilo. Não tá tudo. 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 Essa vez, consegui mostrar pra vocês aí um pouquinho da santa, né? Como eu mostrei e tudo mais. E estamos entrando aqui na igreja. Não tá tendo missa nem nada nesse horário, né? Porque as missas começam, como falei, bem a partir da manhã. Aqueles horários que são quase um atrás da outra. E é isso, gente. Mostrei pra vocês do outro lado. Lembra que eu mostrei pra vocês como é a visão aqui do banco da missa e tudo mais? E agora eu acabei mostrando pra vocês do outro lado, ó. Pra vocês verem, a Nossa Senhora tá aqui, ó. Que foi aquela vez que eu mostrei pra vocês, né? E agora eu mostrei pra vocês passando pelo corredor na frente da imagem, no caso. E é isso. Vou dar mais uma gravadinha aqui e daí a gente já vai se conversando por aí. Vem lotes para Deus, Senhor Pai. Que a graça, que a paz, que a força do ensinamento que nos deixou Jesus Cristo esteja sempre conosco. Estamos saindo da missa agora. A gente resolveu assistir a missa aqui que tava mais tranquilo. Porque amanhã daí começa a encher bastante e tal. Acho que eu não tinha mostrado pra vocês a noite aqui ainda, não. Então, daí vamos pro hotel hoje. Dar uma descansada. Porque daí amanhã tem um dia inteiro também pra aproveitar. E daí já começa a fechar as coisas aqui. E daí não tem como fazer muita coisa, sabe? Então a gente tá indo pro hotel aqui. Retornando no hotel. Então, daí vou mostrando os próximos passos pra vocês. Olha o que eu falei pra vocês, gente, da fachada nova. Já tá pronta aquela lá. Até eu mostrei pra vocês lá no Museu Inluminante. Olha aqui. Ela é inteira iluminada, gente. Nossa, é bem bonita mesmo. Bem bonita mesmo. Aqui tem uma fonte na frente. Essa é a fachada principal. Aí ali nessa torre tem vários sinos, assim, que eles tocam. Cada hora. Olha ali. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas as pedras, elas são, tipo, brilhantes. Assim, elas na hora que refletem a luz, refletem um brilho. Nossa, maravilhoso. Ficou lindo isso aqui. Muito bonito. Olha que lindo, gente, ó. Cada detalhezinho, cada pedrinha, ó, colocada, super bem pensado. Mostrei pra vocês anteriormente, ó. Tive vários sinos, ó. Aí a cada hora eles topam, assim, todos juntos, assim. É bem bonito aqui. E ele vai mudando de cor essa luz aqui, ó. É bem grande o monumento, ó. Ó, mudou de vermelho pra rosa. Agora, um azul. Não tá aparecendo direito na câmera, mas tá um azul agora. Mezaro pra rosa. E aí E aí Chegando aqui no hotel Vou fazer o tour do quarto agora Aqui pessoal Mostrando pra vocês, aqui é a entrada A visão geral, claro que já tem umas coisas Minhas e dos meus pais Então vou mostrar pra vocês mesmo assim São os que eu sei que vocês gostam Do tour do quarto, então Vou mostrar, então vamos lá Aqui a gente de cara já encontra O guarda-roupa, que tem todas Essas repartições, bastante repartição Pra gente guardar as coisas, inclusive Essa barra aqui pra pendurar A roupa e tudo mais Nossas coisas que a gente já deixou aqui Toalhas Cobertores Roupa de cama E um frigo bar Então O bom aqui da parecida é que a maioria dos hotéis Eles tem essas Questões assim de Guardar roupa com bastante repartição Sabe? Pra poder Guardar bastante coisa Aí aqui na lateral Depois eu mostro o banheiro pra vocês Aqui a porta do banheiro, né? Já tá a porta do banheiro Era pra ser um quarto triplo Mas eles acabaram dando pra nós Um quarto com uma cama de casal E duas de solteiro Então aqui já tem essa cama de casal Aqui de frente Aqui Que a gente deixou pra deixar as malas E tudo mais Essa mesinha aqui Caso você queira pedir alguma coisa Alguma porção aqui no hotel E tudo mais Aí Temos outra visão aqui A cama de casal Outra cama de solteiro Que essa aqui eu vou dormir Essa aqui meus pais vão dormir, né? Assim a visão pra vocês Aqui temos a TV E temos mais essa escrivaninha aqui Que é pra, né? Fazer coisas aí de trabalho Quem traz as coisas aí Também esse quarto Ele possui sacada Vou mostrar aqui pra vocês Ó a sacada aqui Dá pra ver bem certinho O shoppingzinho aqui da parecida Inclusive a basílica Ó lá Tá lá Sacadinha Bem de frente aqui com a basílica E daí Vou mostrar Espelhinho Que eu sempre mostro aqui pra vocês Vamos aqui agora Dar ou fazer o tour aqui Pelo banheiro Então banheiro, gente Aqui temos, né? Base sanitária Chuveiro Pia Banheiro bem iluminado Bem bom Gosto muito de banheiros assim Que são iluminados E tem esses espelhos gigantes Pra gente poder fazer vídeos aqui Fotinhas Então é isso Banheiro normal Bem ajeitadinho E vamos lá As considerações Vou lá no espelho pra vocês Pra falar com vocês aqui Então, gente Dessa vez ficamos aqui No Hotel Peregrino Caso vocês Eu vou deixar passando aqui embaixo Na verdade o nome dele É Hotel Summit Peregrinos Porque Os outros hotéis Que eu falei Mostrei pra vocês Por exemplo Como o Imperador Que eu sempre fico No caso O Imperador Ele só aceita excursões E como a gente veio Particular Com o nosso carro particular E tudo mais Então não Tem hotéis Muitos hotéis aqui Na parecida Que eles só aceitam excursões Então assim A gente teve que dar uma pesquisada Esse aqui fica Na mesma localização Do hotel que a gente ficava anteriormente Que é o Imperador E tudo mais Então a gente resolveu Por optar Escolher ele Que a gente já tinha visto Uns tempos antes E daí a gente resolveu Optar Em escolher ele O Hotel Peregrino Mas outra coisa Que eu falo pra vocês É isso Basicamente Se vocês forem vir Particular Excursão tudo bem Porque os hotéis São muito mais abertos A excursões Do que particular Mas se for vir Particular Dá uma pesquisada Pra ver se o hotel aceita E nesse caso O Peregrino ele aceita Então já deixa Essa informação aqui Pra vocês Ele é um hotel muito bom Como vocês puderam ver No tour rapidinho E aí eu vou ver Como é que vai ser A estadia e tudo mais E daí no final Eu dou meu feedback Com o Panto Agora O que eu vou fazer Iremos jantar Outra coisa Que eu ia falar Pra vocês É Já comentei Aqui sobre as refeições Aqui na parecida E tem muitos hotéis Que eles oferecem Café da manhã Almoço e jantar Geralmente são esses hotéis Que eles recebem As excursões Nesse caso aqui O café da manhã Tá incluso Mas almoço e jantar É a parte daí Porque por ser Daí outra dinâmica Fora de excursão Vim aqui falar com vocês Aqui no banheiro Então Agora eu vou Nem se enxergar Vou tomar banho Na verdade Colocar um vídeo Minha Já são umas nove Um pouquinho Daí já me preparar Pra deitar Vou assistir uma serezinha Lá no meu iPad E é isso gente Daí já me preparar Porque eu tô bem cansada Sabe Vocês sabem Que viagem cansa Lá da onde eu moro Tá aqui na parecida É bem nojinho Então cansou bastante Da viagem Daí vou me preparar Já pra dormir Daí daqui a pouco Vai me despedir De vocês Porque se o vlog Continuar amanhã Sabe Vou continuar amanhã Também Então assim Não se preocupe Que vai ter muita coisa Que eu vou mostrar Só falando mais ou menos O que eu tô fazendo por aqui E olha gente Meu Deus Olha minha cara Decapada Porque tá muito calor Vocês não tem noção É esse barulho aqui Do exaustor do banheiro Mas tá um calor Gigantesco Tchau 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 Bom dia vlog Tudo bem com vocês Mais um dia Eu ia filmar pra vocês Lavando o rosto Mas só que O que que acontece Eu não sei no que O filme eu tô em pé A vida de blogueira Não tá fácil Estamos descendo Pra tomar o café da manhã E agora É isso gente É isso Depois eu filmo pra vocês Ali o restante Vou me arrumar Terminando de me arrumar Só que eu vou tomar o café Porque o café aqui Até as nove Já são umas oito e pouco Então vamos lá Vou mostrando tudo pra vocês Vamos para o lookinho de hoje Pessoal Aqui já estou arrumada Já mostrei pra vocês Fazendo maquiagem No modo rapidinho No timelapse aí Então basicamente Esse cropped Quem viu esse cropped Essa saia lá no meu vídeo De provadores De looks no provadores Lá da Yukon Óbvio Que eu ia ficar Com esse conjuntinho Eu achei maravilhoso Vocês sabem Que eu sou assim Até suspeita A falar da Yukon Dos looks da Yukon Então peguei esse cropped Aqui que ele é Estilo corcelêzinho Que vocês viram lá E essa saia maravilhosa Com essa fenda aqui Ela na verdade É um shortinho Por baixo assim Então Olha gente Que maravilhosa E é que está super quente Então é um look bem fresquinho Para poder sair Andar E bem confortável Eu gosto bastante de saia Porque É bem confortável Não fica apertando Nem nada Então dá para aproveitar Bastante E no pé Chinelos de dedo Como falei para vocês Aqui é difícil Usar um outro tipo De sapato Que não seja chinelo Porque você anda demais Então você só vai sofrer Então tem que ser prático Aqui realmente Agora o que a gente vai fazer Gente A gente vai lá Na feirinha Outra vez eu não mostrei Para vocês E não sei se eu vou conseguir mostrar Mas vou tentar Porque Agora está mais fresco E a feirinha A tarde fica muito quente mesmo Realmente Aí a gente vai lá Agora E Porque assim A feirinha é muita gente Por isso que eu falei Que talvez eu não consiga mostrar Muita gente Daí dá um pouco de medo De ficar com o celular Assim Tipo 25 de março Aí Mas Vou tentar mostrar um pouco Para vocês E a gente vai aproveitar Para ir lá E depois a gente dá Uma volta aqui por cima E eu quero aproveitar Para tirar as fotos já Porque vocês sabem Vocês sabem que é de praxe Gente O calor que está aqui É um negócio assim Nossa Vocês estão vendo Que eu estou derretendo já Meu Deus do céu Que eu estou derretendo já 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 Tchau, tchau.